As suas câmeras de noite não funcionam ou a imagem fica muito ruim? Toda vez de noite a câmera fica piscando ou quando liga o infravermelho algumas câmeras ficam funcionando e as outras não? Se seu problema é esse, você precisa ficar até o final desse vídeo porque hoje eu vou te ajudar. Meu nome é Welton Bruno, você está no canal TechService One e hoje a gente vai falar para você, vai te ensinar o dimensionamento correto do seu sistema de câmeras. Então se você quer saber disso, quer resolver esse problema de vez, você precisa ficar até o final desse vídeo que eu gosto muito de ajudar as pessoas e hoje eu quero te dar ainda, até o final desse vídeo, vou te dar no finalzinho dele, vou te dar uma ferramenta, uma dica de uma ferramenta top que vai te ajudar muito a resolver esse problema com fonte no sistema de CFTV ou CFTV IP, tanto faz quanto para um quanto para outro, o cálculo é o mesmo, tá bom? Então se você não é inscrito aqui nesse canal, não se esquece de se inscrever aqui, dar muito like nesse vídeo e compartilhar para as pessoas que precisam. Por que a gente pede para se inscrever e dar like? Porque só assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e consegue mostrar ele para as outras pessoas também, tá? E compartilha para aquele seu amigo instalador, para aquele seu amigo que está com problema como esse e não conseguir resolver, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar essa moral para a gente aí. Então, sem mais delongas, vamos fazer os cálculos, vou te ensinar a fazer esse cálculo e nunca mais você vai esquecer e pode ficar tranquilo que é um método simples, fácil, rápido e inclusive intuitivo que vai resolver esse problema com seu dimensionamento de fonte, beleza? Bora lá para o vídeo. Então vamos lá, de maneira simples eu quero que você entenda o conceito seguinte, você precisa basicamente de duas informações para você poder calcular corretamente o consumo da sua câmera, tá? Primeiro a gente vai falar de potência, tá? É uma informação que é relevante, por quê? Porque a potência, ela vai determinar qual o consumo real da sua câmera ali, o consumo instantâneo dela, beleza? Não vai calcular ali o consumo dela durante o período de tempo, mas vai calcular o consumo instantâneo dela. Então são duas informações que você precisa ter. A primeira é a tensão. A tensão é em volts, tá? Geralmente a maioria das câmeras é 12 volts, com exceção aí das speed domes, tá? Que são 24 volts, VAC, isso é um assunto para o outro vídeo. E também com exceção de algumas câmeras Wi-Fi, que são 5 volts, semelhante àquela voltagem que a gente tem aí nos celulares, tá? Então você precisa saber da tensão que é a voltagem. Segunda informação muito importante, importantíssima, é o consumo dela em miliamperes, tá? Que o ampere é o que vai determinar aí a medida da corrente. Então com essa informação, voltagem, que é a tensão, e a corrente, que é o ampere, você consegue calcular a quantidade de amperagem ou de corrente é necessária para que sua câmera realmente funcione de maneira satisfatória, tá? Eu vou pegar um exemplo para você aqui, para você já começar a mensurar isso na sua cabeça, tá? Se a gente pega uma câmera como um exemplo, por exemplo, vamos pegar uma câmera que tem um consumo de 235 miliamperes hora, tá? 235 miliamperes, tá? 235 miliamperes, melhor, vamos fazer o seguinte, conta redonda que fica mais fácil de você calcular. Ó, 200 miliamperes, uma câmera consome 200 miliamperes, ela é 12 volts, e consome 200 miliamperes. Para você dimensionar qual o consumo instantâneo dessa câmera, o ideal é você saber o consumo de potência. Mas porém, a gente vai tratar agora de corrente. Se eu tenho uma fonte, tá, de 2 amperes, que equivale a 2 mil miliamperes, quantas câmeras de 200 miliamperes essa fonte de 2 mil miliamperes vai conseguir sustentar? Se a gente fizer a conta aqui, direitinho, na risca da régua, seriam 10 câmeras, exatamente isso, 10 câmeras, tá? Mas a gente sempre faz um arredondamento um pouquinho para baixo. Por quê? Porque tanto a tensão quanto a corrente, que vai influenciar na potência que a câmera precisa consumir, ela é perdida ao longo do cabeamento. E a gente vai ensinar para você agora como que você vai fazer esse cálculo do cabeamento. É bem fácil, é bem tranquilo, e eu vou te mostrar. E olha só, eu te falei. Você vai gravar isso, nunca mais vai esquecer. Mas antes disso, não esquece. Você chegou até aqui, se está gostando do conteúdo, se não é inscrito, se inscreve. Se é inscrito, dá like. Se não é inscrito, também dá like e compartilha esse conteúdo para o pessoal que precisa, tá? Agora eu vou te mostrar isso aí, escrevendo para você ver como é que é bem facinho calcular o consumo das câmeras. Então, olha só, olha como é fácil, como você vai desenrolar isso bem facinho. Olha só, você tem uma câmera que consome 200 miliampéres. Olha, uma câmera consome 200 miliampéres. Se você tem uma fonte de 2 amperes, né, que é o mesmo que 2 mil miliampéres, a pergunta que fica é, quantas câmeras eu posso alimentar nessa fonte de 2 mil? Logo, se eu tenho 2 mil miliampéres e dividir pelos 200 miliampéres de consumo da câmera, logo eu vou poder alimentar 10 câmeras, né? Então está bem facinho isso aqui, essa conta. Se você alterar os valores, a conta vai dar a mesma coisa. Você tem 5 câmeras de 100 miliampéres, elas vão consumir 500 miliampéres. Logo, uma fonte de 1 ampére, que é a mesma coisa que 1.000 miliampéres, vai conseguir satisfazer a necessidade dessas 5 câmeras. Então, uma conta é bem simples. Você precisa só transformar o 2 amperes, tá, em miliampéres. A transformação é fácil. Você pega o valor, né, da amperagem e multiplica por mil. Logo, você vai ter o valor em miliampéres. Facinho para o seu calcular, beleza? Falei para você que seria muito fácil, tá? E aqui é um exemplo de um resultado aí das 10 câmeras, beleza? Se você tiver 5 câmeras que consomem 150 miliampéres, logo, essas câmeras vão consumir no total 750 miliampéres, tá? Então, uma câmera, uma fonte de 1.000 miliampéres, que é a mesma coisa que 1 ampére, a gente já viu aí em cima, vai ser o suficiente para alimentá-lo. Então, você já viu aqui que é bem fácil calcular quantas câmeras, perdão, quantas câmeras a sua fonte vai conseguir alimentar e o melhor de tudo é você dimensionar pela quantidade de fontes, pela quantidade de câmeras no seu projeto, quantas fontes você vai precisar. Isso está bem facinho. Você já viu aqui, ó, tá, o esqueminha está aqui. Depois eu até disponibilizo esse TXT lá na parte da descrição do vídeo, beleza? Vamos falar agora do cabeamento. Cabeamento é muito importante você entender que todo cabeamento, ele gera uma resistência, tá? Todo cabeamento, ele gera uma resistência, tá? Então, quando você tem que alimentar uma câmera de um ponto A até o ponto B, esse caminho do cabo, ele vai gerar uma resistência porque todo condutor tem resistência nele, tá? Essa resistência é medida em ohms, beleza? Para a gente saber qual o cabo melhor para alimentar essas câmeras à distância, que é aqui que está o segredo, a cereja do bolo está aqui, é onde você vai resolver o seu problema aí no cabeamento que as câmeras, na hora de ligar o infravermelho, ela fica desligando, fica com a imagem ruim, você já perdeu 5 dias no seu cliente, não resolve, já trocou tudo que tinha que trocar, não resolve, é aqui que está o segredo, ó. Cada câmera, a maioria delas pelo menos, ela precisa de pelo menos 10,8 volts para que ela consiga funcionar e manter o funcionamento correto das suas funções. Então, ela precisa de no mínimo 10,8 volts, tá? E ela precisa de 12 volts, que é a alimentação padrão das câmeras para ela poder funcionar. A diferença entre esse valor, né, é 1,2 volts. E por que a gente precisa saber essa diferença? Essa diferença do que é o mínimo que a câmera pode ligar. Porque ela vai servir para a gente fazer esse cálculo aqui, ó, que é o cálculo bem rapidinho que você vai aprender, tá? Se tratando de 12 volts, tá? Eu consigo fazer esse cálculo aqui com voltagem diferente, eu consigo, tá? Inclusive, calcular com voltagem diferente aqui, com voltagem superior, é uma estratégia para dimensionar o cabo. Mas isso é um assunto para o outro vídeo. Se você quer que a gente faz um vídeo só de dimensionamento de cabo para projetos de CFTV, fala comigo, põe aí nos comentários que eu vou gravar. Então, beleza, a gente já viu aqui. Essa diferença de 1,2 volts, ela vai servir para nós calcularmos aqui a resistência que a gente vai chamar de R ohms aqui, tá? Se eu pegar por um exemplo, tá? Aqui a gente pegou o exemplo de uma câmera que consome 200 miliamperes. Então, a informação que eu preciso saber mais importante para calcular a bitola do cabo, o cabo correto, né, para alimentar essa câmera a X distância, eu preciso saber da câmera qual é o consumo dela, tá? E essa informação eu já falei para você, ou datasheet, ou logo embaixo da câmera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa diferença, tá? De voltagem aqui, que é dos 10,8, que é o mínimo para a câmera poder startar, e o normal da câmera, que é 12 volts. Eu vou pegar essa diferença aqui, porque, na verdade, isso aqui, cara, eu não vou nem chamar de normal da câmera, não. Isso aqui, na verdade, é a voltagem da fonte, tá? Voltagem da fonte, 12 volts, é a voltagem da fonte. Então, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui é o mínimo, isso aqui é câmera, tá? Isso aqui é a câmera, e isso aqui é fonte. Beleza? 1,2 a diferença, a gente vai pegar aqui essa fórmula aqui do R ohms, tá? Eu vou pegar o 1,2 a diferença, e vou dividir pelo 0,2 amperes. Mas, Welton, por que 0,2 amperes? 0,2 amperes é a mesma coisa que 200 miliamperes, tá? É a mesma coisa que 200 miliamperes. Show? Essa divisão, ela vai me dar 6 ohms, tá? Só que não para aqui. Olha que bacana. Agora, que vem o grande segredo. Você vai pegar a distância do que você precisa instalar. Eu peguei aqui como exemplo uma distância de 100 metros, tá? Vamos supor que a câmera está a 100 metros de distância da fonte. Então, eu vou pegar esse resultado aqui de 100 ohms e vou dividir pela distância. Uma observação para a distância, tá? É muito importante isso aqui. A distância, você não calcula somente a distância em si. Por quê? Porque essa distância, ela vai percorrer, essa energia vai percorrer num cabo. E o cabo são duas vias. uma via no positivo e uma via no negativo, que é o neutro. Como a energia, ela sai ali do positivo, ela vai até o ponto que ela precisa chegar e retorna pelo negativo, eu tenho que calcular essa distância vezes 2, porque eu tenho que calcular a resistência para as duas vias de cabo de alimentação. Por quê? Realmente, para alimentar um dispositivo, eu preciso de positivo e negativo. então, logo, 100 vezes 2 são 200 metros. Então, eu calculo em cima de 200, tá? Para ficar legal a conta, como eu estou falando de resistência com base em 100 metros, tá? Resistência com base em 100 metros, eu vou dividir isso, eu vou pegar aqui, ó, dividir os 200 metros pelos 100 metros, que é a base de cálculo, esse valor aqui vai me dar 2, tá? O valor 2. Isso aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 6 ohms que eu fiz na primeiro cálculo aqui, os 6 ohms do primeiro cálculo, e vou vir aqui e vou dividir por 2, que é justamente a representação da distância. Logo, eu vou ter 3 ohms aqui, ó, de resistência. Com esses 3 ohms de resistência, a gente vai para a tabela agora, que é uma tabelinha que eu preparei ali, e essa tabela vai ter ali a bitola do cabo exata, correta, para eu garantir que na minha câmera chegue no mínimo 10,8 volts a 100 metros de distância. Esse aqui é o segredo. É isso aqui, galera, esse é o segredo, é essa conta aqui que vai acabar com seus problemas com fonte e câmera no seu projeto. Isso aqui é cereja do bolo. Fez esse cálculo aqui corretamente? Cara, tá feito, tá? Eu vou disponibilizar esse cálculo aqui para vocês depois. Beleza? Agora a gente vai lá para a tabela que eu vou mostrar para você direitinho lá na tabela qual que é a bitola do cabo indicado para esse projeto. Então, galera, olha só, essa aqui é a tabela, tá vendo? Se você olhar ela direitinho, você vai perceber que como a gente deu valor lá de 3 ohms, tá? Você vai ver aqui, ó, você tem a bitola do cabo, né? aqui o 26 AWG é o normal, o UTP aqui a gente está considerando 24 AWG porque são duas vias para cada polaridade, duas vias para o polo positivo, duas vias para o polo negativo, mas se você olhar lá o resultado, a gente deu um resultado de 3 ohms, tá? Se você olhar aqui na tabela, a gente não tem o valor exato de 3, mas aí eu vou trabalhar com o quê? Com o valor inferior, mas para trabalhar com a bitola maior do cabo, ou seja, 3 eu vou trabalhar como a resistência fosse um pouco menor ali, entendeu? Para eu aumentar essa bitola do cabo. Então eu trabalharia aqui com o cabo ou 0,75 ou aproximadamente aqui 1, ou aproximadamente aqui 1 milímetro, tá? O cabo de 1 milímetro aqui para ficar tranquilo para essa câmera que consome 200 mAh. Aqui eu estou falando de uma câmera, tá bom? Então aqui, 0,75 ou 1 milímetro seria o suficiente aí para resolver o problema dessa câmera aí, tá? Então, cara, essa é a cereja do bolo, é isso que você precisa fazer para você resolver de vez o seu projeto. É calcular a bitola do cabo, calcular a amperagem da fonte, calcular a bitola do cabo, que essa resistência aí é uma resistência boa. Tem até um cabo, que é um cabo que ele é UTP, tá? ele é UTP e ele ainda tem dois, um paralelo de 1 milímetro, duas vias de 1 milímetro, é o cabo ideal para você trabalhar com isso. Então, pegou, fez o cálculo, conferiu a tabela, pronto, já está resolvido o seu problema, tá? Resolvido o seu problema aí com a questão de energia, beleza? É isso aí galera, viu como é que é fácil calcular o dimensionamento da fonte para o seu projeto de CFTV? Muito fácil. Então, uma dica para você é, viu a quantidade de câmeras, calcula exatamente qual fonte que você vai precisar e não esquece de calcular o cabeamento. É muito importante que você também calcule o cabeamento, beleza? E como combinado, eu falei que até aqui no final do vídeo, se você ficasse, eu ia te dar a dica de uma ferramenta muito top e qual a ferramenta muito top que eu quero te dar a dica? É o Tester 1000 da Intelbras, isso mesmo, esse cara é maravilhoso, ele mede a tensão, tá? E a amperagem que está chegando em tempo real, na verdade, na situação do seu sistema de câmeras, ou seja, você está lá com o seu lance de cabo já feito, você coloca o tester lá no final, a fonte ligada aqui, o tester lá na outra ponta, você vai saber quanto está chegando ali em tempo real. Lembrando que abaixo de 10.8 volts, a maioria das câmeras não funciona. Então, se a sua tensão está chegando lá menor do que isso, obviamente aí você tem que redimensionar o lance de cabo e agora você já sabe como funciona, tá? Vou deixar um TXT ali que é aquele bloco de notas que a gente estava fazendo ali no vídeo, tá? Isso ajuda para você como material aí de apoio, beleza? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, não se esquece se você não é inscrito de se inscrever aqui no nosso canal, dá muito like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo para as pessoas que precisam, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo, um abraço!